Curso Mesp Bitcoin link na descrição para parar com a sardinhagem, o cupom de desconto 50% é o CAFÉ50, melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado, 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Muito bem, Fufoletes, o preço, e agora eu quero fazer um adendo, o preço não tem como ser preditivo, não tem como prever o preço, não tem como prever o que o mercado vai fazer. Eu falo assim, ah, eu acertei por estar cauteloso, mas eu não posso dizer, eu acerto tudo que eu falo, eu acerto todas as análises, porque eu não tenho uma bola de cristal, eu não prevejo o futuro, não tem como prever o futuro, impossível prever o futuro. O que a gente tem, quando nós temos cautelas, é por exemplo, por que que aqui, nessa primeira grande correção, nós tivemos muita realização de prejuízo e o mercado vendedor saiu, muita gente saiu, na Glassnode mostrou que nós tivemos pico de prejuízo nesse fundo aqui, então nós estávamos próximos de uma continuidade de alta, e por que que quando o mercado começou a querer amassar a queda em setembro, em dezembro, né, e agora em dezembro, por que que eu fiquei muito mais cauteloso, tá? Justamente porque eu entendo que o mercado tradicional, é, primeiro, algumas características do mercado cripto, vamos falar. Tá, cara, o ar aqui é muito seco, meu Deus. Primeira coisa que eu tenho que falar, é, o Bitcoin, o mercado de cripto, a gente fala dos fundamentos do Bitcoin, é, há muitos anos eu falo sobre os ciclos do Bitcoin, tá? Mas, principalmente, o Bitcoin, para a maior parte dos investidores, para a maior parte dos investidores, é só tu ver o comportamento dos investidores que entram nesse mercado, isso é desde lá de 2016, tá, pessoal? E eu entrei também no mercado, dessa forma, a gente entra sem estudo, sem conhecimento do que que é o Bitcoin, a maior parte dos investidores que entram, principalmente, short-term holders, os investidores de curto prazo, eles não têm, é, entendimento do que que é o Bitcoin, a ferramenta de liberdade que o Bitcoin, para que que ele serve, né? E 80%, pelo menos, eu acho que, assim, pelo menos 80% do mercado é completamente especulativo. As pessoas entram nesse mercado para tentar fazer dinheiro rápido, fazer riqueza rápida, eles ouviram falar que, ah, o Bitcoin lá em 2017 estava valendo 5 mil dólares e era, sei lá, 25 mil reais na época, e todo mundo me falava para comprar e eu ignorei, e agora eu estou aqui para fazer dinheiro, finalmente, nesse mercado. Em setembro mesmo, eu cheguei e falei para uns amigos meus que estavam querendo entrar no mercado, para o meu primo também, eu falei, ah, cara, entra no mercado, mas pode ser que tu esteja entrando num mercado em que ele está próximo do fim da alta, né? Ou se aproximando do fim da alta. Então, assim, eu sempre fui muito cauteloso porque eu sei que esse mercado aqui, sim, ele derrete, ele vai perder valor quando nós temos alguma ameaça de aumento de taxa de juros, porque isso faz com que grandes investidores queiram sair dos investimentos de risco com o mercado de ações que já entregaram muito lucro. Tanto o mercado de ações quanto o mercado de cripto teve aí papéis e ativos que subiram mais de 50 mil por cento nos últimos dois anos, o que é muito difícil dele continuar entregando por mais de muito tempo sem ter nenhum tipo de grande correção, sem ter nenhum tipo de queda. Então, isso é muito anormal, né? O mercado te dá muito dinheiro e não tem nenhum ciclo que se encerra e que ocorre uma realização de lucro e que os grandes que fizeram muita grana começam agora a entrar num período, num comportamento mais de defesa do patrimônio do que de continuação de alta, né? Do que continuar acreditando. Então, por exemplo, assim, a gente tem que aproveitar a volatilidade do mercado, dos ciclos do mercado pra gente poder se posicionar com menos dinheiro, poder plantar hoje e poder colher lá no futuro. Então, o momento de estar no mercado, o momento mais certeiro de entrar no mercado é agora. Não é quando o mercado não para de subir, não é quando apareceu o metaverso, não é quando apareceu as gamecoins. O momento de entrar no mercado é justamente, e eu digo entrar, não é entrar investindo. Não é entrar investindo agora, comprar agora, sair comprando que nem louco. Não, entrar pra estudar, entrar pra entender. Pra que quando o cenário macroeconômico comece a voltar a melhorar e dê um pouco mais de segurança para os investidores de mercados voláteis, a gente tenha a capacidade de entrar em um fundo que pode trazer uma assimetria de ativos que já valorizaram bastante e podem voltar a subir. É dessa forma que quando a Cardano saiu de 1 dólar e 15 centavos e foi parar em 2, 3 centavos, é nesse momento, sabendo que esse ativo tem muita coisa ainda para entregar, o projeto ainda tem muita coisa para evoluir e muita demanda para entrar futura, ali nesse momento é que a gente tem que avaliar os riscos e benefícios de entrar no fundo de uma queda de 99% de queda. Então, essa história assim de, ah, eu acertei o que passou. Na verdade, cara, todo mundo pode acertar ou errar. É só você jogar a moeda para cima e falar, ó, daqui a um mês vai estar em queda e outros 50% das pessoas vão falar, daqui a um mês vai estar em alta. Alguma pessoa desses grupos vai estar certa. Mas nós somos reféns do movimento do mercado. Nós somos reféns do movimento do mercado. É o mercado que diz para nós a direção que ele vai. A gente só consegue ver o oceano. A gente pode interpretar as coisas, juntar os dados que nem que cabra a cabeça e tentar encontrar um padrão de conhecimento ali que a gente consiga talvez se antecipar. No meu caso, por que eu vendi naquele sábado, no dia 4, os meus etéreos? Eu vendi os meus etéreos a 3.950 dólares por unidade. Porque o Bitcoin tinha perdido a média 8. Porque o S&P 500 depois ameaçou grandes quedas de novo e fez uma grande recuperação no dia 9. Só que essa grande recuperação para mim foi uma barra de exaustão. Eu até comentei sobre isso. É uma barra de saturação de alta. que era aquele conjunto de quatro barras grandes. Depois eu vou mostrar para vocês. E que eu estava com receio daquela retomada de alta muito rápida depois do mercado lateralizar. Porque parecia-me que podia ser fim de festa. E também porque no dia 15 de dezembro, o Jim R. Paul, acho que foi 15 ou 14, agora não lembro, ele chegou e se pronunciou falando que março está previsto o fim do tapering, o fim do estímulo financeiro que eles estavam fazendo para tentar manter aquelas empresas todas que estavam com prejuízo e a ponto de quebrar num cenário de Covid através desse estímulo artificial. Só que em algum momento o mercado vai ter que se reequilibrar e o mercado, na hora de retirar esse estímulo, a gente pode ter uma antecipação, uma antecipação no mercado tradicional preocupado com, os investidores preocupados com o que pode acontecer caso elevem a taxa de juros, mesmo que seja um pouquinho, né? O que pode acontecer com essas empresas de tecnologia que podem, que estão no prejuízo e que podem, no caso da remoção do estímulo financeiro, qual a influência que elas podem ter? E aí ontem, pessoal, anteontem, no caso, a gente perdeu a média de oito da Nasdaq fazendo o topo mais baixo que o topo anterior. E, logicamente, isso iria e poderia se refletir também no caso aí do Bitcoin à moeda da praia, porque isso começa primeiro na Nasdaq, algumas empresas de tecnologia, depois vem para o S&P 500. O S&P 500 também quis dar uma derretida ontem, veio para testar a média oito, ainda não perdeu, está conseguindo se segurar acima, né? Mas o que foi essas quatro barras de alta aqui? Eu lembro muito bem que eu falei. Vocês podem aproveitar esses vídeos que eu mostrei no início ali para revisitar os vídeos e ver qual era a minha opinião sobre essas retomadas de alta aqui que ele fez rapidamente, né? Então, tomar bastante cuidado. Ainda não estamos no contexto de baixo do S&P 500, mas pode acontecer em qualquer momento se isso se espelhar no que a Nasdaq está fazendo aqui, tá? Vamos pegar aqui o período de 21, da média 21, nós perdemos, então, a média 21. A média 21 para vários traders do mercado tradicional, quando é perdida, ela entra em risco de recessão, em risco de queda. Então, geralmente, o bear market para alguns traders, não são todos, tem gente que usa a média de 56, tem gente que usa a média 100, tem gente que usa a média 200 para dizer se é um bear market ou não, mas no meu caso, eu uso a média 8, que é a principal para mim, 8 semanas. Aquilo que acontece na 8 semanas para mim é muito relevante, muito importante quando tem a perda dessa média. E para outros investidores, a média 21 é mais importante ainda que a média de 8 semanas. Então, a média de 21 semanas tende a ser uma das métricas para representar o início de um possível bear market em determinados ativos, né? Bom, a Nasdaq então está sofrendo um pouquinho, né? Por causa dessa, na minha opinião, dessa antecipação. Sendo bem repetitivo pela milésima vez, falando a mesma coisa que eu já falo há meses, há meses. Lembre que possíveis ciclos e mudanças de ciclos acontecem entre dezembro e janeiro. Lembre-se sempre disso, né? Dezembro e janeiro. Eu até comentava lá, brincando com as lives com o Bo, que eu chutava que dia 24 de janeiro de 2022 seria o início do bear market, né? Ou que potencialmente, se a gente repetisse ciclos passados e comportamentos passados e o mercado começasse a se antecipar à redução do estímulo, a gente poderia ter o início do bear market dia 24 de dezembro, por exemplo, né? Eu falava sobre isso, eu falei milhares de vezes sobre essas coisas. Aí, lógico, era tudo futurologia, óbvio, porque as coisas vão acontecendo e pode bater com essa preocupação ou com essa antecipação, mas não tem bola de cristal, tá, pessoal? É tudo axômetro, tá? Tudo axômetro, não... Ninguém é expert pra prever o que vai acontecer com o mercado. E sem contar que essa queda aqui é uma queda ainda de suporte semanal. Então, a gente precisa defender essa região. O SPK precisa se segurar acima da média 8 pra ainda ter essa relação saudável. Mas o que me chama aqui, Dow Jones Industries também, tá tentando fazer um topinho aqui, né, pessoal? Também tentando vir abaixo da média de 8. Ainda, por enquanto, tá de boa, tá distante. Mas a gente vai ficar de olho ali também nos transportes, né? Os transportes também são uma métrica interessante pra tentar antecipar grandes quedas, né? Então, os transportes aqui, ele já fez um pequeno topo mais baixo que o topo anterior e tá querendo entrar abaixo da média 8 também, tá? Então, por enquanto, ainda tá safe, ainda não considero bear market, tá? A única que tá mais feio é o SP500 mesmo. E a gente vai ver junto aqui os dados da análise on-chain pra gente ver se tem gente realizando muito prejuízo hoje e se as carteiras estão ficando muito interessantes, né, agora, tá? Bom, no Bitcoin, a moedinha da praia, então, nós temos, então, a principal, uma região de resistência principal e que tem um buraco aqui, né? É justamente essa região entre 42 e 40 mil dólares, tá? O maior região de negociação do BTC, a moedinha da praia, Bitcoin, a moedinha da praia, é essa região aqui de baixo e essa região aqui de cima, onde ela tava brigando recentemente. Se a gente perder, então, a região de 42 mil dólares, a gente rapidamente vem pra testar os 40 mil. Enfraquecendo a região de ponto de controle, a gente pode sair deste ponto de controle que o mercado está para entrar neste ponto de controle que o mercado está. E por isso que eu tô comentando sobre os 33 mil dólares, né? Aqui nós temos o maior ponto de controle, 33 mil e 800. Então, se a gente perder essa região dos 40 mil dólares, o Bitcoin, a moedinha da praia, pode chegar até a região dos 33 mil no primeiro momento e uma velocidade um pouco maior, tá? Na minha opinião, lembrando, né? Sempre quando estamos em tendência de baixa, abaixo da média de 8, é hora de se proteger, principalmente de altcoins, mesmo que elas estejam subindo, tá? Mesmo que elas estejam subindo. Deixa eu...